O vitíligo é uma doença de pele que, apesar de muitas pessoas não saberem, atinge muitas pessoas no Brasil. Hoje eu tô aqui com a Kézia, que é maquiadora, e com a Fer, que é, que tem, né, o vitíligo. Tudo bem, Fer? Tudo bem. Olha, gente, o vitíligo, ela é caracterizada por manchinhas brancas na pele, mas o seu tipo é um pouquinho mais diferente, um pouquinho mais raro, né, Fer? Ele é causado pela falta de melanina e o meu, a causa dele é emocionalmente. E aí, então, a gente pode ver que a parte branca aqui que vocês verem na pele da Fer é o vitíligo e as manchinhas, que é a cor da pele dela mesma. Então, assim, no rosto tem um pouco menos, né, Fer? Tem só uma manchinha embaixo da outra, embaixo da boca, que a gente consegue visualizar melhor. Mas ainda te incomoda um pouco? Como que é? Sim, é incomoda, geralmente, por causa do preconceito. Muita gente ainda é meio leigo com a causa da doença e o que com ela é que ela é. Certo. E agora, então, a gente tá aqui com a Kézia, como eu já disse, é maquiadora, e a gente vai ensinar você aí de casa que tem vitíligo pra se maquiar, né, porque é possível esconder, né, deixar essas manchinhas um pouco menores e deixar, consequentemente, as pessoas que têm o vitíligo um pouquinho mais felizes ou diferentes por um dia, né? Sim, o vitíligo, ele, independente se ele for como a Fer, que então, no caso da Fer, o desafio nosso é um pouquinho diferente, que é deixar o tom da pele dela o mesmo tom do colo e tampar essa manchinha, que é essa daqui. E, ou tampar no que é o mais normal do vitíligo, que é ter aquelas manchinhas branquinhas no rosto, né, ou em outras partes do corpo. A técnica é a mesma, tá? Então, isso a gente vai trazer um bem-estar, realmente, pras pessoas, né? A gente vai trazer isso porque a gente levanta autoestima e maquiagem é pra isso. Não é só porque você tem vitíligo ou algum problema na pele que você não vai usar maquiagem e não vai se beneficiar de todos os benefícios que tem usar a maquiagem, né, Ké? Exatamente. A dica hoje é exatamente pra isso. Ah, lembrando que é uma dica pras pessoas que têm vitíligo se maquiarem em casa e também pras maquiadoras, né, Ké? Exatamente. Que muitas vezes não sabem como fazer essa maquiagem e vão aprender hoje. Vamos lá, então? Vamos lá. Bom, o primeiro passo que eu vou começar fazendo, então, é tampar essa manchinha. A gente precisa neutralizar essa manchinha, tá? Então, pra neutralizar, eu vou usar um corretivo vermelho, tá? Esse aqui é um fundo vermelho, tá? Então, a gente vai passar com um pincelzinho de corretivo mesmo, bem na manchinha mesmo. Só na manchinha, tá? Se a manchinha fosse branca, eu ia passar na manchinha branca, tá? Como eu disse, o grande desafio da Fer é a gente encontrar uma base com a pele na mesma pigmentação. Que é bem branquinha, gente. É, que é bem branca. Porque como não tem produção nenhuma de melanina, a gente tem a morte realmente, né, da célula de melanina, ela não tem aquele fundo amarelado, que é o que a gente costuma ter. E quando a gente passa uma base normal, aí a pessoa, ela se estranha, ela fica com o rosto amarelo e o colo totalmente de outra cor. E daí ela se vê manchada e não da cor que ela costuma ter. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma base com um fundo rosado, né, que não é o normal da nossa população aqui. Bem branco, o tom mais branco que tinha aqui dentro da minha paleta de cor, né? Diluí ela um pouquinho com um primer, tá? Pra ela ficar bem líquida mesmo, bem, tá? Com um pincel bem fofinho, de aplicar base, eu vou começar a aplicar. E eu griei o bem com a manchinha. Vai subindo. Como eu tinha perguntado pra você antes, Kese, que a pele acaba ficando um pouco mais sensível, né, por causa do vitíligo. E a maquiagem, então, ela não vai criar nenhum problema aqui na pele da Fer? Não, a maquiagem não vai ter nenhum problema, ela não vai ter nenhuma alergia recorrente à maquiagem. O maior cuidado que o vitíligo precisa ter realmente é o sol. É somente o sol mesmo, né? É claro, a gente sabe que a gente precisa ter alguns cuidados básicos com a maquiagem. É como qualquer outra pele, a gente usar uma maquiagem que seja boa, de qualidade boa, né? Exatamente, somente. Olha, ela passou já aqui, ó, no pescoço, então você vê que não tem diferença mesmo da cor da base e o pescoço. Ela continua da mesma cor. Eu acho que é o mais importante. Isso é importante, porque a gente dá conforto pra pessoa. Não fica parecendo que tá usando uma máscara, né? Exatamente. Não sou eu, é uma máscara. A gente passa uma camada fininha e vai cobrindo. Se a pessoa tivesse a manchinha branca, eu passaria o vermelhinho na manchinha branca e depois aplicaria a base normal. Da cor da pele dela. Da cor da pele. Aqui na região que eu passei o corretivo, eu aplico sempre com batidinha pra não misturar, né? E o corretivo permanecer ali. Pronto. Depois de pele feita, a gente base passada. Eu vou selar essa base com um pó que também não vai me proporcionar cor alguma. Um pó translúcido. Translúcido, que a gente ama que na verdade não tem nenhuma cor. Ele só vai matificar o que você já fez. Bom, gente, então como vocês podem ver aí em casa, a manchinha sumiu do rosto da Fer. Ficou muito bom. Você gostou, Fer? Claro. Olha, a Kézia já tinha feito uma vez nela essa maquiagem e ela fala que a reação dela foi, assim, incrível, né? Foi emocionante, essa é a palavra. A Fer nunca tinha se visto sem a manchinha, porque ela tinha várias manchinhas no rosto e essa é a única que ela não conseguiu tirar. Então, quando a gente removeu com a maquiagem, a gente teve a emoção que todo maquiador tem quando uma... Quando transforma, né? Existe, transforma, é.